Mensagens aqui pra vocês. Éboli, o Luxemburgo vai ser demitido? Olha que pergunta fácil que o Eduardo Silva mandou pra você pela rede social. É, o cenário é um cenário de frigideira. É um cenário... Cenário de frigideira. É um cenário de frigideira. O famoso processo de fritura. Exatamente. Mas não depende muito dos resultados que o Flamengo conseguir contra o Potosí? Não, acho que hoje vai além dos resultados. Acho que hoje é uma questão de política interna mesmo, uma questão administrativa. Existe um embate, principalmente entre Luxemburgo e a pessoa que hoje tem mais influência no universo do futebol do Flamengo, que é o Michel Levy. Michel Levy que é o vice-finanças, que de um tempo pra cá passou a ser o grande porta-voz do Flamengo, passou a responder também pelo futebol, falando sobre as negociações. E Luxemburgo e Michel Levy não falam a mesma língua. Então existe realmente uma situação conturbada na questão administrativa, com a Patrícia Morim presidente tentando, em alguns momentos, pegar essa rédea, tomar essa rédea. Não sei se de fato ela está conseguindo fazer isso, ou se muitas vezes é apenas um discurso público. E duas figuras hoje praticamente decorativas, o Isaías e o Luiz Augusto Veloso. Então falta um comando, uma coisa mais centralizada no futebol, que o Luxemburgo pensava que fosse assumir. Não assumiu, está esvaziado. O Flamengo realmente não oferece material humano para o Luxemburgo trabalhar. O tal do projeto do ano passado, que era o grande projeto da Libertadores, esse projeto não apareceu. O que a gente está vendo é um projeto cheio de problemas no início de ano, extremamente conturbado. Olha só o que está no globo hoje sobre o Flamengo. Falta alguma coisa? O 2012 do Flamengo segue infernal, diz aqui o jornal. Após a sucessão de problemas no elenco, o clube é multado pela Prefeitura e o Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo, está interditado por falta de alvará. Isso sem falar da relação que anda também estremecida entre Ronaldinho Gaúcho e Luxemburgo, da parceria que não se consolidou com a Trafic, o Flamengo realmente vive uma série de problemas e agora essa história do Ninho do Urubu. Agora, esse negócio de crise no Flamengo, volta e meia a gente usa essa expressão, também tem muito espaço no noticiário, na nossa imprensa, porque isso também dá audiência, porque vende jornal. Você acha que tem uma relação com isso? Eu acho que a gente pode pegar outros clubes como exemplos. Tudo que se fala do Corinthians também ganha uma dimensão diferente, porque a gente está falando, de fato, de um público consumidor muito grande. A gente está falando do Flamengo, que é a maior torcedora do país, do Corinthians é a segunda maior. E se for falar do Palmeiras, do São Paulo, do Vasco, são grandes universos de consumo. Então, logicamente, a gente tem que abastecer esse público com o noticiário. Agora, é fato, é fato. Há problemas, há uma crise, há uma crise política no ano de eleição e esses problemas não podem ser escondidos. Quer dizer, um clube como o Flamengo ter agora um problema envolvendo a sua propriedade, quer dizer, o centro de treinamento, isso apenas aumenta uma equação muito complicada de ser resolvida nesse início de ano. Até a gente estava brincando aqui na redação que é o último que sair que apaga a luz no Flamengo. Daqui a pouco não vai nem precisar apagar a luz, porque a luz vai ser cortada. E isso é um problema, isso é um problema para um clube como o Flamengo. Então, realmente ganha uma dimensão maior. O Corinthians vivia também esse cenário de uma crise por dia em 2006, 2007, e acho que a última administração conseguiu mudar esse cenário. Talvez uma lição aí para o Flamengo é conseguir uma harmonia administrativa, né? ter executivos trabalhando também com metas, com cobranças. E aí sim, o administrativo vai para o campo, se reflete. O Flamengo hoje vive uma crise que começa na sala da presidência e termina no camisa 10 do time. Então, é complicado. Então, vamos lá.